Oi gente, hoje eu vou levar vocês comigo pra fazerem mercado, isso mesmo. É um novo vídeo aqui no canal, nunca fiz esse tipo de vídeo, mas quando eu mostrei minhas comprinhas lá no Instagram, eu vi que vocês gostaram bastante de saber o que eu como, se eu faço ranch, se eu não faço, o que eu compro, alguns produtos que eu indico. Então eu vou no mercado hoje porque na minha geladeira só tem ovo e vamos comprar algumas coisas necessárias e coisas pra casa também que sempre precisa. Então eu vou levar vocês comigo, vou mostrar um pouquinho lá e depois eu mostro aqui todas as outras comprinhas, na verdade todas as compras que eu fiz no mercado e falo um pouquinho sobre. Bom gente, acabei de chegar do mercado, coloquei as comprinhas aqui, vou mostrar agora pra vocês e eu vou falar o preço também no final de tudo, quanto que deu e depois o preço de cada produto eu vou colocar na tela pra vocês verem e eu acho esse tipo de vídeo legal pra gente comparar preços, vocês verem tudo que eu tô comprando, enfim. Então eu vou ir tirando da sacola e mostrando pra vocês, tem algumas coisinhas que eu tirei de uma sacola que ela tava rasgando. Mas então, eu comprei uma pipoquinha, essa aqui da Yoke, que é a manteiga suave. Eu geralmente não compro pipoca assim, eu compro a de... o milho mesmo, mas é quando ela não tá comigo, eu não sei fazer pipoca no milho, então eu comprei essa pra se vir alguém aqui em casa, porque eu não sou muito chegada. Ó, aquelas barrinhas que eu falei pra vocês de proteína, eu comprei duas de... um cheesecake de frutas vermelhas, que é muito boa, ó, e uma de trufa de avelã. E o precinho foi aquele que eu falei pra vocês, vai tá aí embaixo também. Comprei este macarrão, que é maravilhoso, ele é produzido na Itália, maravilhoso, sério, muito bom. Ele é da Grano Duro, isso, da Grano Duro, e é aquele tene normal, ó, esse aqui eu deixo para o caso de um especial. Comprei meu cafezinho tradicional da Melita, que eu amo muito. Pra quem não viu, de vez em quando eu tô mostrando nos stories algumas comprinhas diferentes que eu faço, então eu comprei uns cafés diferentes também, com aromas de chocolate, de amêndoa, então pra quem não me segue, me segue lá no Insta, que de vez em quando eu mostro coisinhas lá também. Polpa de tomate comodoro normal, vamos ver aqui o que temos de frutas e verduras. Compro bem pouquinho, tá, gente? Dois tomates, eu não comprei cebola porque eu já tinha, comprei maçãs, porque maçã é algo muito bom pra nossa saúde, algo que ajuda a gente a ficar na dieta. Muitos limões, porque eu amo colocar limão na água e tomar de manhã também, eu acho que faz super bem para o corpo. E aí, eu comprei várias variedinhas, tá? Ó, por exemplo, carne, pão eu não tô comendo, carne eu não comprei porque eu já tinha, mas eu tô mostrando a real pra vocês, ó. Cheguei de Curitiba, não tinha nada na geladeira, só um ovo, dois ovos, e o que eu tenho no freezer é carne e frango. E aí, então, era o que eu tinha em casa. Comprei essa água de coco que eu mostrei pra vocês, que é uma água de coco pasteurizada do próprio Bistec, da marca Bistec, então achei super legal pra provar e dar essa dica. Comprei esses iogurtes aqui, ó, que eu já mostrei uma vez lá no Instagram, que é da Verde Campo, que tem 14 gramas de proteína, e isso aqui é maravilhoso. Às vezes, quando eu tô muito corrida, assim, não tenho tempo nem de fazer comida, eu sei que não deve, mas eu como isso aqui como um almoço. Então, eu comprei de morango, deixa eu ver se é isso mesmo, isso, morango, um de morango, um de banana e um de cookies and cream. O de cookies and cream e o de morango eu nunca comi, nunca tomei, mas o de banana eu já tomei e tem gosto de Yakult, é uma delicinha. Bom, comprei ovos porque eu sou movida a ovos, né, eu amo, eu odiava, confesso, mas aí a gente começa a comer por conta da dieta e eu passei a amar ovos, graças a Deus. Comprei, olha essa comprinha aqui, que útil, três lâmpadas, porque três lâmpadas de lugares diferentes queimaram aqui em casa, então eu comprei, agora eu vou ter que trocar, né, ai, que ótimo, Severino vai ter que atacar novamente. Enfim, isso aqui eu espero real que o meu doutor não esteja vendo, mas comprei tequitos, faz, sério, deve fazer no mínimo em seis meses que eu não como isso aqui, eu não sou de comer essas coisas assim congeladas que não fazem muito bem pra saúde, juro que eu não sou de comer isso, quando eu como besteira é tipo hambúrguer e coisa fora de casa, mas eu comprei pra ter em casa, às vezes se vir alguém aqui ou se me der vontade de comer uma besteirinha, eu vou lá, coloco em cinco, seis na airfryer e tá pronto. E eu achei legal que esse aqui vem com uma cambuquinha que depois dá de usar. ó, não é lá essas coisas de forte, mas né, já que vem a gente não tá negando. Comprei esses dois pratos aqui da Seara, que eu não vou mostrar muito, porque isso aqui são dois pratos da Seara Gourmet, que eu vou gravar um vídeo pra vocês experimentando pra ver se é bom. Eu nunca comi esse tipo de comida, então eu quero ver se realmente é bom, se vale a pena, se vale a pena o custo-benefício. Comprei queijinho, o queijo que eu compro é sempre o mussarela, eu compro mussarela normal, mas só tinha o light, então eu comprei o light mesmo. Comprei três barrinhas de chocolate também pra gravar um vídeo pra vocês da Talento, que são novidades deles, então são coisinhas assim que eu compro pra vídeo e não vou mostrar os sabores pra vocês que têm que conferir no vídeo. Comprei três sopinhas, sei que não faz bem pra saúde, sei, mas é sempre bom, né, naquela montadinha de comer alguma coisa. Comprei essas sopinhas da Volo, essa aqui é de tomate manjericão, um de caldo verde e um de peito de frango com queijo. Eu até acho que eu vou tomar a sopinha dessa hoje, porque hoje eu tava bem jururu, eu tive febre ontem, então eu acabei comendo só quatro pães de queijo o dia inteiro. Mas enfim, comprei atum ralado, porque eu amo atum, amo fazer ovo com atum, atum com carne é ótimo, né. Ovo com atum, crepioca, com atum e queijo, enfim. Amo. Comprei Red Bull claramente, ó. Deixo na geladeira porque tem dias que, sério, gente, não dá. Não que o Red Bull me acorde muito, tá? Eu não sei se é só eu que não fico ligadona com energético, mas dá um pouquinho de disposição. Aí eu comprei dois nesse tamanho de 473 ml e comprei um, que é o Light. Eu gosto do Light, né? Light não, sem açúcar. Porém, o sem açúcar não tem na versão grande. Então eu comprei dois grandes e um da versão normal sem açúcar. Está acabando, porque, né, a pessoa mora sozinha, não precisa de muita coisa. Olha uma coisa que eu achei muito legal, que eu já vou falar lá no Insta, provavelmente, né, já vou ter falado quando vocês verem esse vídeo. O Bistec tá com uma parte de livros a R$10,00. Todos os livros a R$10,00. E eu comprei esse livro que chama Dieta Grega, ó, a R$10,00. Vocês sabem que agora eu tenho a pop, a confeitaria e eu amo gastronomia, sempre gostei. Quem é mais próximo de mim sabe. Então eu comprei esse livro pra ver como, pra ver umas receitinhas, ó. Tem muita, muita, muita receitinha grega. Então tava super vale a pena, né, gente? R$10,00. Comprei Água com Gatos, porque espero não ter quebrado. Comprei Água com Gatos, porque eu amo tomar Água com Gatos, mas comprei só duas. Eu compro sempre dessa Santa Rita aqui, ó, porque eu acho a melhor. Eu não gosto daquela da Coca-Cola. Comprei... Ah, isso aqui é uma bebidinha. Comprei dois keep coolers de uva, que é tipo um vinho com bolinha, como se fosse um... sei lá. Eu não sei nem como é que se chama isso. Isso, cooler com vinho vazioificado. Então eu gosto desse daqui, às vezes, tipo assim, num sábado, numa coisa que eu quero ficar em casa mais relax, tomo desse aí, como um queijinho e tá tudo certo. Comprei também sardinhas da Gomes da Costa, que pra mim é a melhor. E eu amo sardinha, me julguem, mas eu amo sardinha. E eu acho que faz tão bem, né, gente? Sardinha, uma meia triste e tal. E por último, deixa eu ver se é por último. Sim! Comprei ovo de codorna, que há uns anos atrás eu odiava, mas odiava, assim, num nível. E hoje eu amo. Se eu puder indicar pra vocês uma marca que é mais baratinha e é maravilhosa, essa aqui, Natural 13. É, Natural 13 e eu amo muito. Não sei se tem no mercado de vocês aí, na cidade de vocês, mas aqui no Bistec tem. Bom, gente, foram essas as minhas comprinhas. Tudo isso aqui vai durar um bom tempo pra mim, porque eu me alimento mais de ovos e as carnes que eu tenho ali, obviamente, não comprei porque eu já tinha. Mas, por exemplo, assim, a verdura, vocês viram que eu comprei bem pouco, porque eu gosto de ir comprando sempre que vai acabando. Por exemplo, maçã acabou, eu compro. Como eu tô na correria, eu não tô fazendo muita verdura pra comer, eu sei que isso é ruim, mas eu fico mais no tomatinho mesmo e às vezes eu faço uma cebola refogadinha, enfim. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, foi bem real, foi no mercado, mostrei minhas comprinhas. Se vocês gostaram, não esqueço de deixar um like aqui embaixo e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E comenta aqui se na cidade de vocês, na região de vocês, os preços são mais ou menos parecidos ou não. Ó, por exemplo, a conta inteira, tudo isso aqui deu R$229,73. Sendo que tem produtos bem caros, tipo energético, isso aqui são produtos caros. Tá bom? Um super beijo, não esquece de se inscrever aqui no vídeo e comentar. Beijo, beijo, beijo e até o próximo vídeo. Tchau!